Olá galera, estou aí de novo mostrando as minhas plantas e como prometido estou mostrando aqui o resultado, o resultado da poda tem um mês, acho que foi dia 12 que eu podei, tem um mês e dez dias, um mês e nove dias, aí gente como é que tá aí, quem vem seguindo meu canal viu aí o outro vídeo, vou tá colocando o vídeo aí do dia que eu poder e aí no na descrição do vídeo e aí gente vocês vão ver como é que tava, tava só um galinho pra lá, outro pra cá, eu cortei a pontinha aqui, aonde eu cortei a pontinha, totalmente curado, tá vendo, cortei aqui ó, totalmente curado, isso com trinta dias, com trinta e um dias, trinta e trinta, no máximo quarenta dias, olha só gente como é que tá bonito, esses brotos, tudo é novo gente, tudo é novo, tudo broto novo aí, não tinha nenhum aí há trinta dias atrás, é você podar ela e ela, e ela desenvolve aí ó, na pontinha aqui também, então fiz essa poda aí há trinta e nove dias, se exato, acho que é trinta e nove dias, então olha como é que tá bonito galera, espero aí até março, já tá colhendo já alguns frutinhos aí, que também tá aqui gente, tá aqui no vaso, não vaso não, tá aqui no balde, então tá aí no balde de 18 litros, mas eu não encho ele todo, dá pra se ver aí que deve ter uns trinta, quarenta por cento dele vazio, isso aí eu vou repondo aí, só de esterco aí, de três em três meses, esse mato aqui gente, não é desleixo não, esse mato aqui é, fica aí mesmo pra virar esterco aí mesmo, então tá aí gente, a pitaia tá ótima, tá maravilhosa, e provando mais uma vez pra galera aí, que gosta de pitaia e tal, que tem que saber podar, podou sua pitaia, podou na época certa, a gente fica com dó de tirar essa pontinha, mas não tem jeito, tem que tirar, porque se você não tirar, você não vai ter esse resultado aí ó, tem que ter a poda, você podou ela, com trinta dias já começa a soltar galho pra todo lado, e vai criar uma saia, daqui mais uns 60 dias, eu vou tá fazendo mais um vídeo aqui, aí vocês vão ver como é que vai tá esses brotos aí, esses brotos já vai tá deitando já por cima do pneu, e espero que tenha pelo menos um botão, ou uma flor aí, pra gente, pra gente experimentar nessa pitaia, é isso aí galera, quem puder aí, inscrever no meu canal, dar um like aí, fazer uns comentários aí, a gente tá aqui pra responder, o que a gente puder responder, o que a gente souber a gente responde, o que a gente não souber a gente vai pesquisar e vai caçar a resposta, e é isso aí galera, até mais.